Música Olá, boa noite. Faltam cerca de 13 horas para que o eleitor brasileiro vá às urnas escolher deputados, senadores, governador e presidente. E você já sabe o número dos seus candidatos? Nas ruas tem muita gente que ainda não se preparou para isso. Reta final para o dia D da votação, será que o eleitor já definiu em quem vai votar, principalmente para os cargos de deputados, federal e estadual? Estou meio perdida ainda, mas até domingo eu encontro um candidato que me representa. Ainda não. Federal e estadual não está difícil. Vou pensar, hein? Falta pouco tempo. Da quente à manhã, eu decidi. Da manhã até depois, eu decidi. São vários fatores que influenciam e que dificultam a definição, mas e a ordem de votação? Alguém se lembra? Vixe, não. Não lembra? Não. Não, vou ser bem sincera. Será preciso apertar os botões na urna eletrônica seis vezes. Primeiro para deputado federal, na sequência o voto é para deputado estadual. Depois, são duas vezes para senador. Governador vem logo em seguida e, por fim, para presidente. Escolher em quem confiar o voto não é tarefa fácil. Afinal, são tantos candidatos, tantos partidos. O fato é que, fora os cargos de presidente, governador e senador, que são mais amplos, sobram de deputados federal e estadual. Aí, segundo especialistas, o melhor a fazer é optar por quem está perto. Dois aspectos são fundamentais para a gente pensar isso. O primeiro deles é que a gente tem uma certa possibilidade de cobrar desses candidatos, uma vez eleitos, porque ele tem a proximidade deles estarem na região. E uma segunda situação é que eles facilitam, muitas vezes, o cumprimento de determinadas verbas e conseguem determinados benefícios que vão trazer para determinados municípios que compõem aquela região. Feito isso, outra dica valiosa é fazer uma colinha com os números dos candidatos e a ordem de votação. São muitos cargos a serem eleitos, né? Então, tem que levar a famosa cola, né? É só você levar a sua colinha e está tudo certo. Além da colinha, tem que levar também o quê? O título de eleitor. Um documento utilizado a cada dois anos e que, por isso, muita gente acaba se esquecendo até onde o colocou, né? Mas agora, quem for votar, tem a opção de usar o celular, viu? A Joice Cremonese explica como. Você sabe onde está o seu título de eleitor? Se eu sei onde está? Não. Não sei. Só não sei onde está. Já a Iris não tem esse problema, já que ela carrega o título na carteira. Já ando com ele, já, com todos os meus documentos, tanto a RG, CPF e o título também. Para quem vai votar, o título de eleitor é o documento oficial, mas também pode utilizar somente o RG. Com a modernidade, a Justiça Eleitoral criou ferramentas para facilitar a vida de quem sempre perde esse documento. A Clérgia perdeu as contas de quantas vezes esqueceu o título e já nem utilizava mais o documento. E para acabar de vez com esse problema, ela baixou o aplicativo do título digital e já fez a biometria. Agora, com a facilidade do aplicativo, é só ir com o celular, né? Porque você, na verdade, às vezes esquece o documento físico, mas o celular está na mão, né? Está na bolsa, está no bolso. Assim como a Clérgia, em Rio Preto, 30% dos eleitores já fizeram a biometria, mesmo não sendo obrigatório para esta eleição. Mas quem efetivou a biometria, ela tem a ferramenta nova, que é o e-título. Então, ela pode baixar no celular o e-título e já vai servir como um documento no dia da eleição para se identificar e votar. Em 24 municípios da região de Rio Preto, a identificação é obrigatória. Em Catanduva, por exemplo, 99,82% das pessoas fizeram a identificação. Dos 85.817 eleitores, 156 não fizeram a biometria e tiveram o título cancelado. A chefe do cartório ressalta que, para a identificação, o eleitor poderá levar o celular. Mas, na hora de efetuar a votação, os números dos candidatos precisam estar escritos em um papel. Para você adentrar a cabina de votação, você não pode adentrar com o celular. A gente tem que preservar o sigilo do voto, então é proibido. Então, não adianta. A colinha ainda tem que ser manual. Ainda sobre a questão burocrática da votação, as pessoas trans que mudaram de nome e de documentos precisam estar atentas para votar amanhã, viu? Muitas não conseguiram fazer a atualização do título de eleitor. Tauan é transgênero e tentou mudar o nome no cartório eleitoral. Foi o único lugar que não conseguiu. E ele já tem o novo nome na maioria dos documentos. Às vésperas da eleição, o medo é não conseguir votar. Não consegui alterar o título. É o único documento que eu tenho de todos que está com o meu nome antigo. De acordo com a justiça eleitoral, para votar é preciso um documento com foto. A exigência para pessoas trans que trocaram de nome é que utilizem um RG ou CNH, por exemplo, anteriores à mudança. O que acontece, segundo a Letícia, que é chefe de cartório, é que não houve tempo suficiente para modificar os registros. Algumas pessoas promoveram a alteração do nome civil diretamente no cartório de registro civil e não houve o tempo hábil para mudança na justiça eleitoral, porque o nosso cadastro fecha em maio de ano eleitoral. Uma forma de driblar todo esse embaraço para quem já mudou os documentos é fazer uma certidão de inteiro teor emitida pelos cartórios de registro civil. Essa certidão comprova a alteração do nome e com ela é possível votar. E há ainda outros meios que podem ajudar. Ela vai chegar lá com um nome diferente e com um visual diferente. Não há o risco dela não conseguir votar. Se ela levar um documento que a identifique com o nome que conste no caderno, ela vai votar. Ela só precisa levar um documento público que vincule os dois nomes. Porém, para quem já sofre com o preconceito e as dificuldades para comprovar a identidade, não é tão simples quanto parece. Mais preciso do documento antigo ou uma declaração de inteiro teor, que eu acho um absurdo eu ter que pagar por algo que eu já tive todo um constrangimento a vida inteira para me livrar, que é o meu nome antigo, e ter que fazer uma declaração para retroceder a isso. Além do documento, é preciso saber em qual local você vai votar. A Justiça Eleitoral tem um portal na internet que te ajuda a ter acesso aos dados. O endereço que está aparecendo aqui embaixo é o www.tse.jus.br E o Você Escolha Especial deste sábado faz uma pausa e depois do intervalo a gente mostra a polarização entre ideias de direita e de esquerda. E ainda, será que os eleitores estão otimistas ou pessimistas com o resultado do voto? É no Instante Só. Na política, muito se fala sobre ideias de direita, esquerda e outros conceitos que podem não ser muito claros aí para algumas pessoas. A gente preparou uma reportagem para tentar esclarecer pelo menos alguns dos principais pontos. Vamos acompanhar. Assunto adorado por alguns e odiado por outros. Mas é algo que mexe com a vida de toda a população. E quando a gente sai às ruas para perguntar se alguém sabe o verdadeiro significado político de esquerda e direita, a resposta é meio assim. Politicamente o senhor se considera de esquerda ou direita? Ou o senhor não sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas já ouviu falar? Já. Mas assim o senhor não se arrisca a dizer se é de esquerda ou de direita? Eu não. Esquerda, né? É... Contra. Sei lá, acho que é. Direita é a certa, né? Direita, né? Por quê? Porque é o certo. Direita. Mas o senhor entende mesmo o que significa esses dois termos? Fazer aqui no outro. É difícil. Aí as pessoas entram nas redes sociais e acabam confundindo os termos. Surgem as brigas, as discussões e muitas vezes até o discurso de ódio. Será que a população realmente sabe a diferença entre a esquerda e a direita? As explicações estão nos livros de história. A origem dessas denominações começou lá atrás, em 1789, época da Revolução Francesa, ano de mudanças e anseios por direitos. Aqueles que se sentavam à esquerda do orador eram os mais radicais, os jacobinos, defendiam a burguesia, a pequena burguesia, mas eram altamente radicais, defendiam mudanças estruturais. Já à direita se sentavam os girondinos, eram conservadores, defendiam a alta burguesia. E ao centro, os banqueiros, que a gente diz que é o meio termo, é o em cima do muro, mas que em último momento ficavam sempre ao lado de quem estava ganhando. Os anos se passaram e os processos políticos sofreram mudanças. Hoje, o significado de esquerda e direita tem características específicas. A direita, ela é mais conservadora, ela defende propostas mais individualistas, menos Estado, menos impostos, a competição, a meritocracia, ela defende uma certa ordem social, sem muitas mudanças estruturais. Já a esquerda é diferente, a esquerda já defende propostas mais coletivistas, mais solidárias, defende a maior participação do Estado, a maior presença do Estado, mais impostos, desde que esse Estado retorne em benefícios sociais, em direitos sociais ao cidadão. A especialista reforça. A crise política, ela não se encerrará qualquer que for o resultado dessas eleições, qualquer que seja o resultado. Então, tanto se um lado de cá ganhar, um lado de lá ganhar, vai permanecer essa crise política. A gente vai ter um país aí dividido. Eu acho que esse clima de rivalidade, de ódio, acho que vai continuar persistindo. Então, eu acho que passar por esse processo eleitoral é apenas uma etapa. Eu acho que outras etapas aí para a gente consolidar a nossa democracia ainda estão presentes. Olha só, gente, independentemente se o candidato é de direita, de esquerda ou de centro, o que é fundamental é fazer uma boa escolha. Afinal, nosso voto pode mudar o nosso futuro. O detalhe é que uma pesquisa mostra que mais da metade da população brasileira está pessimista com as eleições presidenciais em 2018. Eleição chegando, mas o clima não é muito bom não, viu? É só sair às ruas para sentir isso. Totalmente desanimado. Por quê? Ah, ela não está passando credibilidade, segurança, ficou uma rivalidade pessoal. Deixou de falar o tema aqui que é a nossa política brasileira para poder fazer crítica pessoal. Falta candidata, né? Falta gente que realmente trabalhe pela gente, falta gente que enxergue realmente a necessidade do povo para poder melhorar a nossa situação, né? Desemprego, violência, é uma situação complicada. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil mostrou que 53% dos brasileiros estão pessimistas com as eleições presidenciais deste ano. E esse número sobe para quase 60% no caso das mulheres. Eu estou desanimada mesmo, porque nada muda, sempre a mesma coisa. Aí bate esse desânimo. Aí bate esse desânimo, muito... não muda nada, sempre a mesma coisa. Estou bem desanimada, né? Eles estão querendo tirar o nulo da cadeia. E para falar a verdade, acho que nem vou votar mais. A mulher, ela começou a participar do processo político, do processo eleitoral, muito recentemente no Brasil. Então, antigamente, a mulher achava que política era coisa para homem, tá? Isso, graças a Deus, vem melhorando, vem aumentando. Mas a mulher, além desse sentimento que vem aumentando a cada momento, a cada ano, ela também é a pessoa mais impactada com a má qualidade dos serviços públicos que são prestados no Brasil. A pesquisa mostra ainda que, entre os pessimistas com o processo eleitoral, a maior parte afirma não ter boas opções de candidatos. Outros 30% não confiam nos nomes que disputam o Planalto, seguidos daqueles que não acreditam que o novo presidente será capaz de promover mudanças positivas para a população na economia. O restante não acredita na renovação política. Elas não enxergam nos candidatos uma representatividade efetiva para aquilo que ele busca, para aquilo que ele espera para o Brasil. Basicamente isso. E isso acaba passando por questões econômicas, questões de segurança, questões de saúde e diversos outros serviços públicos que são fundamentais para o desenvolvimento da nação. Para o consultor político, unificação entre os poderes poderia amenizar esse descontentamento. A partir do momento que a população começar a enxergar que não é apenas o executivo que cuida do Brasil, mas que nós temos mais instituições e mais poderes, que todos eles tenham um senso comum de união, a tendência é que isso melhore. Se não houver essa crença dessa união dos poderes, dessa unificação da sensação de que o Brasil é maior do que tudo isso, nós não teremos mudança. Não teremos mesmo, né? Bom, última pausa aqui no programa de hoje é a seguir o que pode e o que não pode ser feito por eleitores, candidatos e representantes de partidos políticos amanhã, viu? Durante a votação. Eu volto com isso e muito mais no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o Você Escolhe. Olha só, existem muitas regras que cercam o dia da eleição. Como tem muita gente, com dúvida, né? Nós convidamos então o especialista em direito eleitoral para conversar com a gente aqui no estúdio. Doutor Evandro da Silva, boa noite. Obrigado por ter vindo. Doutor, é o seguinte, algumas perguntas que eu separei, que foram enviadas por internautas e dúvidas também de telespectadores nossos, como por exemplo, em relação ao uso de camisetas, adesivos e bandeiras de partido. O que é e o que não é permitido? No dia da eleição, todo eleitor pode exercer o que a lei chama de manifestação individual e silenciosa. Então, o eleitor pode votar com a bandeira do seu partido, do seu candidato, com o dístico, que é aquele adesivo colado no peito, com o bóton do partido ou do candidato. Existe uma dúvida que permeia a seara jurídica hoje, que é se pode com camiseta ou não. Porque a lei diz que é proibido a confecção de camiseta, mas é proibido ao candidato. O eleitor pode, ele, manufaturar a sua camiseta em casa e tal. Nessa eleição, nós tivemos um episódio diferente, que foi a comercialização. O comércio, de forma geral, a indústria produziu, o comércio vendeu e um candidato especificamente se encontra a camiseta dele em grandes lojas do departamento. Porém, a lei é muito clara quando ela diz que pode dísticos, bandeiras, flâmulas, e o próprio adesivo colado ao corpo, mas ela não fala de camiseta. E aí é uma dúvida. Eu, particularmente, entendo que pode. Porque não faz nenhum sentido a pessoa poder votar com um adesivo no peito e não poder votar com uma camiseta. Eu, particularmente, entendo que pode. Em relação a carros, doutor, tem muita gente que para com o carro na frente do colégio eleitoral com adesivo. Isso é permitido ou não? Bom, a lei não diz nada a respeito, mas é obviamente que a pessoa que faz isso e deixa o carro lá o dia inteiro, ela está querendo fazer propaganda. A justiça eleitoral costuma guinchar esses veículos. O que é considerado irregular por parte dos mesários? A gente sabe que os mesários estão ali, são escolhidos, são cidadãos escolhidos pela justiça eleitoral e que muitas vezes têm uma intenção política. Eles podem fazer algum tipo de intervenção ou é tudo proibido? Não, o mesário não pode, em hipótese nenhuma, intervir no voto do eleitor. Ele tem que ser absolutamente neutro e isento. Por exemplo, uma pessoa chegou com dúvida, pede uma ajuda para ele, ele pode se dirigir até a urna para ajudar a pessoa ou também não? Não, o mesário nunca pode entrar com o eleitor atrás da urna. Falando ainda em urna, a gente sabe que muitos pais têm aquela velha mania de querer levar os filhos para verificar como é a votação. É permitido que a criança entre no local? A lei não diz nada especificamente a respeito disso. O que a gente tem acompanhado ao longo dos nossos anos de experiência é o bom senso dos mesários que estão trabalhando naquela sessão. Eu tenho visto normalmente que os mesários deixam. Particularmente não vejo problema. A gente sabe que tem agora a questão do título de eleitor digital, que as pessoas podem levar e a versão apresentar para o mesário. Mas o celular entrar na urna e tirar foto, isso não é permitido, né? Não, se você tirar foto na urna, você pode estar anulando o seu voto. Mais uma dúvida aqui que nós separamos em relação aos santinhos, né? É clássica aquela coisa dos santinhos na porta da escola, mesmo sendo proibido, né? Muitos candidatos passam durante a madrugada e fazem o descarte. Isso é proibido ou não? É, isso é proibido. E nessa eleição nós temos uma novidade. O candidato que tiver santinho próximo das ruas, próximas à escola, ele automaticamente vai ser multado. E ainda terá instaurado contra ele um processo crime para averiguar se aquilo configurou de fato uma conduta criminosa ou não, se ele foi responsável diretamente ou não. Eu recomendo fortemente que os candidatos não façam isso. Em relação a representantes de partidos políticos, eles podem fiscalizar os locais de votação? Na quinta-feira foi o último dia para que os partidos políticos fizessem a indicação dos delegados à justiça eleitoral. Esses delegados são as pessoas autorizadas, eles são fiscais natos, participam em todas as sessões, e eles são os autorizados a assinar o crachá de fiscal dos fiscais partidários. Esses fiscais ficam dentro das sessões de votação, acompanham o movimento junto com os mesários, mas não interferem. A não ser que eles vejam alguma irregularidade, e aí eles podem exigir que os mesários anotem aquela irregularidade na ata daquela sessão. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação e por esclarecer nossas dúvidas aqui. É sempre uma satisfação, um bom voto a todos. Muito obrigado. E olha só, pessoal, no nosso portal de notícias existe ali um canal com informações sobre eleições e ainda entrevistas com dezenas de candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Tem também entrevistas feitas com candidatos ao governo paulista, Senado e Presidência da República. E amanhã, desde as primeiras horas do dia, você tem informações sobre o clima eleitoral, o voto nas cidades da região, os primeiros números na depuração, pesquisas e também o desempenho de cada um dos candidatos com base eleitoral no Oeste e também no Noroeste paulista. Por isso, acesse sbtinterior.com. Você escolhe e fica por aqui. Agradeço demais o carinho da sua audiência, a sua companhia. Então amanhã tenha um bom voto e uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho